Bem-vindos então à nossa nona aula com o tema Soberania, Eleição e Propósito. Vamos estudar a vida do terceiro patriarca, Jacó, que se tornaria, que se torna posteriormente Israel. Nós vemos ali, estudamos já a história de Abraão, a história de Isaac. E Isaac e sua esposa Rebeca, eles eram estéreos. Rebeca era estéreo. Então ela é engravida e ela começa a sentir muitas dores ali na sua barriga durante a sua gestação. E ela chega ao Senhor e fala assim, Senhor, o que está acontecendo comigo? Será que eu vou morrer? Será que essa gravidez, essa gestação é para a minha morte? E Deus responde a Rebeca. Rebeca, há duas nações dentro do seu ventre. E o mais novo servirá o mais velho. Isso está lá em Gênesis, capítulo 25, a partir do verso 22 até o verso 26. Você pode ler isso aí na sua Bíblia. E a gente vai ver que esses dois meninos, Esaú e Jacó, eles já lutam e guerreiam desde o ventre da sua mãe Rebeca. Quando nasce, Esaú sai primeiro. Eram gêmeos. E Jacó sai agarrado no seu calcanhar. Então o nome de Jacó, que significa enganador, é dado ou usurpador ou aquele que quer o que é do outro. Ele tem esse nome por causa disso. Porque ele nasceu agarrado no calcanhar do seu irmão Esaú. Isso já é uma pré-definição do que aconteceria posteriormente na história de Jacó. E também uma maldição sobre a vida de Jacó, de carregar esse nome tão pesado, tão complexo, de ser o enganador. Então esses dois meninos, Esaú e Jacó, vão definir vários povos e histórias impressionantes na palavra de Deus. Então nós temos ali que Jacó se tornou aquele filho da mamãe, vamos dizer assim, dizendo na linguagem de hoje. E ficava mais em casa. Já Esaú, ele era ruivo, peludo e se dedicou muito à caça. É interessante que já aqui nessa história, desde quando eles nasceram, a gente vê que Isaac, ele tem uma preferência por Esaú. Por ser um caçador, por estar mais fora de casa, ter essa atitude mais externa. E Jacó tem a preferência de sua mãe, Rebeca. Então, a gente vê aí num lar tão, por mais que seja um lar de Deus, um lar que temia o Senhor, uma desestrutura familiar terrível. Porque os pais tinham seus filhos preferidos. Você que é pai, você que é mãe, está nos ouvindo aqui nesse estudo. Não faça isso. Quando nós determinamos as nossas preferências, nós podemos fazer desajustes terríveis em nossa casa e na vida dos nossos filhos. Embora a gente vê que Deus já tinha comunicado a Rebeca de que o mais novo, no caso Jacó, serviria o mais velho. Então, a gente pode ver que por mais que tenha essa palavra profética, Rebeca e Isaac agiram de maneiras diferentes. Então, em um dia que Esaú estava caçando, Jacó preparou um ensopado de lentilha, um guisado. E Esaú chega da caça cansado, com sede e com muita fome. E ele pede esse ensopado para Jacó. Jacó fala assim, olha, me vende a sua primogenitura. Que naquela época, o primogênito é quem recebia a bênção de Deus. Não só os bens materiais, o domínio da casa, mas a bênção de Deus era passada de pai para filho. E essa bênção era dada ao primogênito. E Jacó queria muito isso. Jacó desejava, ansiava muito essa primogenitura que era de Esaú, não era dele. Então, ali, Esaú vende e troca a sua primogenitura, troca o direito de receber a bênção de Deus com um prato de lentilha, de um ensopado, de um guisado. Eu quero ler com vocês em Hebreus 12, a partir do verso 17. Pois sabeis também que, posteriormente, querendo heredar a bênção, aqui falando de Esaú, foi rejeitado, pois não acham lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. A gente vai ver aqui que Hebreus, o Novo Testamento, explica o Velho Testamento, que aqui no livro de Hebreus fala que Esaú, ele trocou, ele rejeitou a sua primogenitura e a bênção de Deus. E agora, querendo herdar a bênção, ele não achou lugar de arrependimento, embora buscasse com lágrimas. Se eu consigo imaginar isso, Esaú percebeu que fez cagada. E foi ali chorar aos pés do Senhor, foi ali querendo se arrepender, mas não achou arrependimento. Ele não se arrependeu do que fez, é o que Hebreus diz. Embora tivesse buscado com lágrimas, eu até brinco que, diante de tantas adversidades, eu já não me importo muito com as lágrimas das pessoas, não. Eu não me importo com o sentimento das pessoas, mas não são as lágrimas que nós derramamos que geram nosso arrependimento. Mas é a nossa mudança de comportamento, nossa mudança de atitude, de que expõe, mostra, revela o nosso arrependimento. Lágrimas todo mundo pode derramar, sem nem se arrepender, que é o caso de Esaú. Então a gente vê aqui que Esaú rejeitou e Jacó buscou com afinco, com garra, com determinação essa bênção. E aqui que, por que que é a bênção de Deus? Porque na história de Esaú e Jacó, a gente percebe o seguinte, de que Esaú, embora tenha rejeitado, ele ainda queria a bênção. Então Isaac, no seu leito de morte, ele ponta a morrer, já de idade, sem enxergar direito. Ele chama Esaú e fala assim, olha, vai lá, traz uma caça, traz um ensopado pra mim, que eu vou te dar a bênção. Rebeca ouve isso e vai falar pra Jacó. E Rebeca, junto com Jacó, arquiteta ali um plano pra enganar Isaac, para que Isaac abençoasse Jacó e não Esaú. Então ele se finge, ele finge seu sermão, a mãe dele faz aquele ensopado, ele leva ali e Isaac, então, abençoa Jacó. E quando Esaú chega da caça pra receber a bênção do seu pai, o seu filho não sobrou nada pra você, abençoei o teu irmão. Eu pensei que era você e abençoei. Então a gente vê aqui que a importância da bênção de Deus é muito real na vida, naquela época e até hoje. Tanto é que Jacó não estava em busca de receber o patrimônio da família. A partir daquele dia que Jacó engana o seu pai e seu irmão, Esaú tenta oportunidade de matar seu irmão. O intuito era matar Jacó. Mas enquanto seu pai vivesse, ele não faria isso. E a gente vê que Jacó sai da casa ali de seus pais, sai de perto de sua mãe, sai de perto do seu irmão, sai de perto ali do seu próprio pai e vai pra uma terra sem levar nada. Se você olhar pra história, Jacó não herdou nada de Isaac. Não herdou a casa, não herdou os bens, o gado, nada. O que ele herdou de Isaac foi a bênção de Deus. Aquela bênção da promessa que foi dada pra Abraão, reafirmada em Isaac e agora foi dada pra Jacó. Pra gente ver a importância que Jacó deu a bênção de Deus e não só as bens materiais. E é interessante que Esaú era um filho ruim, não era um filho legal. Talvez fosse o filho predileto de Isaac, mas Esaú casou com mulheres ali da terra de Canaã. Mulheres que não temiam ao Senhor. E quando acontece esse engano, ele pega e casa com mais mulheres daquela terra amaldiçoada, daquela terra onde as pessoas não temem a Deus. E Rebeca fala assim, Jacó vai pra casa do meu irmão Labão, vai embora pra lá, porque eu não quero, eu já perdi um filho. Tipo, Esaú, porque ele me trouxe tanto desgosto com essas minhas noras. Então vai lá pra casa do meu irmão e arranja uma mulher da minha família. E é isso que Jacó faz. Então Jacó sai da sua casa, né? Diferente de Abraão que saiu ali com o chamado de Deus. Então Abraão sai com o chamado de Deus. Jacó sai por fugir mesmo e tentar resgatar essa bênção de Deus de uma terra diferente. Na história de Jacó e Esaú, amados, a gente vê muito plenamente a eleição e o propósito de Deus. A soberania de Deus de escolher. Quero que você abra a tua Bíblia lá em Romanos 11, a partir do verso 5. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Que diremos, pois, o que Israel busca, isso não conseguiu, mas a eleição o alcançou e os mais foram endurecidos. Deus sempre determinou o seu chamado através da sua graça. Não é pelo que nós fazemos. Não é pelo que nós queremos. Não é pelo bem que nós fazemos ou mal que deixamos de fazer, que alcançamos a salvação ou a graça em Deus. É muito interessante, ó, que quando a gente olha, olha só, em Romanos 9, explicando esse texto aqui de Romanos 11, Romanos 9, a partir do 10, diz assim, Então a gente vê aqui que Deus escolheu Jacó. No ventre da sua mãe, antes mesmo deles nascer, antes de Jacó nascer, antes de Isaú nascer, antes deles praticarem o bem ou praticarem o mal, Deus já tinha definido, Deus já tinha escolhido através do seu propósito, através da sua graça, quem ele amaria, quem ele não amaria, quem ele escolheria e quem ele não escolheria. O que nós podemos dizer, então? Que as nossas obras nos salvam? Que o que nós fazemos é que nos traz a salvação? Não. É a pura graça de Deus. Da mesma forma que a gente vê a graça de Deus ali em Adão e Eva, sabendo que o homem pecaria, ele escolheu fazer. Agora em Jacó a gente vê isso claramente. Eu amei Jacó, porém me aborreci de Isaú. E eles não tinham nem nascido ainda. Isso é graça, isso é eleição, isso é propósito de Deus. Mas Deus nos escolhe e nos elege nele para que vivemos o seu propósito. E Jacó fez o propósito dele. A gente vê uma trajetória linda. Eu acho a história de Jacó maravilhosa, porque a gente começa com o enganador. Jacó. E termina com Israel. O príncipe de Deus, que lutou com Deus e prevaleceu. Amém? A gente vai estudar mais tarde as viagens de Jacó e todo o decorrer da sua vida. Mas que essa lição possa estar gravada no seu coração e entender que se você vive em Deus, se hoje você tem a oportunidade de estar com Deus, porque Deus te escolheu antes mesmo de você fazer uma coisa boa ou antes mesmo de você fazer uma coisa ruim. Ele já te escolheu para a salvação e te predestinou para o propósito dele. Amém?